Nepal, um rapaz de 15 anos foi retirado vivo dos escombros de um hotel 5 dias após o terremoto que atingiu o seu país. Itália, milhares de pessoas desfilam pelas ruas de Milão em protesto pela próxima abertura da exposição de Milão, que consideram desperdício de dinheiro. Brasil, mais de 100 pessoas ficaram feridas quarta-feira no Paraná em recontros entre professores em protesto e a polícia munida de gás lacrimogénio e balas de borracha. A Rússia, a agência espacial russa, abandona a nave Progress M27, lançada em abril após um mau funcionamento ter levado a nave a rodar de forma descontrolada. Vietnã, o país comemora 40 anos da queda de Saigão, que pôs fim à guerra do Vietnã. Legenda Adriana Zanotto